Música Vice-Ministro Coordenador Assunto Desenvolvimento na Habitação Comunitária Mariano Assanami, quarta-feira, na audiência da Comissão de Parlamento Nacional Rude Kulia Conaba Serviço Desenvolvimento Rural Nian, Leuliu e a área Educação, Saúde no Agricultura Rural Assanami, quarta-feira, Ministério Ida Nemoço, ato sincroniza no Harmoniza Programa Nono Governo Nian Nebe Integrado e a área Rural Katak Povo Tengu Moris Diek, no Integridade O Ministério do Serviço Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária Apresenta o Programa Sira, o Programa Sira, o Programa Sira, o Programa Sira, o Processo Nen, Lá, o Insá E explica que ele dá o Programa Desenvolvimento Físico no Programa Sira Desenvolvimento Rural, no Ministério Ida Nemoço, depois de 20 anos, Ele dá o Programa Sira, o Programa Sira e o Programa Sira O Ministério Ida Nemoço, por Sira e Raul, por Sira e Saúde, 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 Saúde estruturas rurais, e a boa todo o problema candidato, então, o Ministério Márcio para o Insama que organiza, o Insama que organiza, o Insama que organiza, o Insama que organiza para ideias, programas integradas e rurais, e no objetivo principal, o povo tem moradia, o povo mora em sua integridade, e o povo com civilização e sistema democrático, igual tratamento, honestamente, tem que o Irreprávio. Enquanto o presidente da Comissão D, deputado Ricardo Batista de Han, e a audiência necule ali o Conaba Governo Neplano, no Conaba Legislação Nebeato apresenta mais Parlamento Nacional. Tuirnia, Ministério do Desenvolvimento Rural no Habitação Comunitária, submete a legislação, anessando Habitação no Desenvolvimento Rural Nean. O ministério do Desenvolvimento Rural, o Ministério do Desenvolvimento Rural no head e o O que eu quero dizer é que tem um público em que o Ministério da Comissão, A gente tem que fazer um calendário para a minha serviço que é relevante. A gente tem que fazer uma legislação de ruas que a gente tem. A primeira legislação é a legislação de habitação e a gente tem que fazer desenvolvimento rural. A gente tem que fazer um calendário para a minha serviço que a gente tem que fazer um calendário para a minha serviço. A gente tem que fazer uma legislação de trabalho. Diga o problema inundação. Nede acontece e é fato em fato. A habitação não é problema bom. Nenhum lei pertinente temos acuntos discutindo de regularmente a habitação comunitária. Antes seja a Comissão de Rá liegt o Ministério do Comércio na Indústria. A reconheção da Lei Valor hiding anessã. Alteração Lei da Investimento CIRA. Nenhum lei implementa a Lei Nê Rody Oclutchão. Repórtöm da Edição Fátima, Tchimor Pôs. Transcrição e Legendas Pedro Negri